Balança a nave, só quem tem balança a chave Balança a balança a nave, ao que tem balança a chave Na saída esse é o som que tá na porta dos pais Sa gatinha que é carona Balança, balança na avi Só quem tem balança xa Abi, balança, balança na avi Só quem tem balança xa Abi, balança, balança na avi Abi, balança xa DJ Malfe Oto, DJ Auto, balança, balança na avi Balança, balança na avi Pode me chamar que eu vou Tá na balança a avi Balança, balança na avi Balança, balança na avi Pode me chamar que eu vou A na balança, balança na avi Balança, balança na avi DJ Malfe O top DJ O que faz o sucesso? O que faz o sucesso? Toda charts Começão Começão Come Ey惨